Provai e vede. História de hoje. A visão de Marilyn. O Serviço Cristão de Gravação para Deficientes Visuais comemorou recentemente seu centésimo vigésimo aniversário. Mas você tem alguma ideia de como tudo isso começou? Bem, chegou a hora da história. Em 1898, Austin Wilson, um deficiente visual de 26 anos, teve a arrojada ideia de ir até a Associação Geral com a iniciativa de produzir a revista Christian Record em Braille. Felizmente, muitas pessoas apoiaram o seu plano, ofereceram-se como voluntárias, doaram e trabalharam para tornar tudo uma realidade. Mais de um século depois, muitos ainda são abençoados por este ministério. Um dia, uma mulher chamada Marilyn ligou para o Christian Record com uma voz chorosa para dizer obrigada. Ela era membro do ministério por mais de 30 anos. Marilyn ainda estava sofrendo com a perda de seu marido e explicou como tinha sido impactada por um livreto recentemente publicado em Braille. Espera-se que até 2050 haverá cerca de 115 milhões de portadores de cegueira em todo o mundo. Ao devolver o seu pacto, você também estará ajudando a manter viva a visão de Austin, permitindo que muitos possam ver a luz da salvação. Coloquemos nossos desejos por último. E primeiro, Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.